Sou Vera Santiago de Recife, vou fazer o curso de tirar uma chance, vou fazer um vídeo de apresentação. Saúde. Cuidado com o dom da vida. À medida em que eu vou me conscientizando, eu posso ser uma pessoa cuidadosa com a minha saúde. A saúde física e espiritual. Quanto para os meus familiares e amigos. É possível fortalecer para enfrentar um problema de saúde através da oração. Para valorizar a vida. E quem nos ajuda a cuidar dela são os médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, etc. Rezar pela nossa saúde, tanto física quanto espiritual, é reconhecer que precisamos de Deus. Como gostei de estar participando desse curso na Unicef. Acho que foi muito pouco tempo na Unicef. Gosto muito dos professores e direção, meus colegas. Queria que fosse uma educação continuada. Vera Santiago de Assis. Saber viver de fora por a lua. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido. Se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o corpo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o desejo que sacia, o olhar que acaricia, o amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.